Olá, bom dia para você. Eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. Mais de 5 mil profissionais de saúde vão poder ser contratados para reforçar o combate ao coronavírus. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. Para ser bem exata, foi autorizada a contratação de 5.158 profissionais de saúde pelo período de seis meses. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem de laboratório, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Eles vão atuar em todo o país enquanto durar a pandemia e serão pagos pelo governo federal. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e começa a valer imediatamente. E o Ministério da Saúde também reforçou o número de leitos de UTI em cinco estados. Foram habilitados mais 202 para o tratamento da Covid-19. Somando de abril até agora, são 6.344 novos leitos com repasse federal de 911 milhões de reais. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. E o Governo Federal se colocou à disposição do Estado do Amazonas para auxiliar no envio de insumos e capacitação de profissionais de saúde para atendimento à população indígena. Hoje pela manhã, o Ministério da Saúde inaugurou em Manaus a primeira ala exclusiva para atender pacientes indígenas com Covid-19 no Estado do Amazonas. O espaço terá 53 leitos, a área de espiritualização destinada aos pajés e outro lugar reservado para armação de redes nas enfermarias clínicas, respeitando a cultura de cada etnia. Os primeiros 500 respiradores dos mil que foram doados pelos Estados Unidos devem ser entregues ao Brasil no próximo dia 6 de junho. A informação é do governo norte-americano, que afirma que os dois países estão cooperando de maneira estreita na resposta à pandemia. A prévia da inflação em maio registrou queda de 0,59%. De acordo com o IBGE, é a maior deflação desde o início do Plano Real, em 1994. Em maio do ano passado, a taxa foi de 0,35%. O grupo transportes foi o que teve a menor variação e o impacto negativo mais intenso do mês. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau! Legenda Adriana Zanotto